Música Curso de Direito da PUC Minas discute a reforma judiciária. O falecimento do padre Geraldo Magela comove comunidade acadêmica. E no estúdio, saiba todos os detalhes do 8º Congresso de Ortodontia. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Música Olá, a reforma judiciária está na ordem do dia. No mundo judiciário, tema traz discussões e questionamentos. O curso de Direito da PUC Minas não deixou por menos e trouxe um convidado especial para expor o assunto aos alunos da área. O tema é polêmico e mobiliza a área do direito. É a reforma judiciária com o projeto de emenda constitucional, PEC, que prevê a execução e finalização dos processos após decisão judicial em segunda instância. Pela importância e repercussão, o assunto foi apresentado aos alunos do curso de Direito da PUC Minas, através do projeto do Diretório Acadêmico. Esse é um dos temas que vem sendo mais debatidos e de ampla importância para o meio jurídico. Obviamente, a PUC, a Faculdade de Menino de Direito, como a Universidade de Ponto, no cenário brasileiro, ela merece ter todo esse apoio, todo esse debate de um tema de tal relevância. Então, trazer o nosso doutor Antônio com toda a sua bagagem e experiência para, diante dos alunos, passar o posicionamento sobre, acerca de um tema desse gabarito, é mais do que obrigação. É um dever de nós que estamos à frente desse empreitado, desse investimento no aluno. O convidado é especialista no tema, tirou dúvidas e desmembrou a PEC para os alunos. A PEC do ministro Peluso, ela é muito importante porque ela restringe a atividade do judiciário às primeiras e segundas instâncias. Na segunda instância, agora, o processo transita em julgado. E os recursos da segunda para a terceira instância não paralisam mais o custo do processo. Daí o seu grande significado. A iniciativa lotou o auditório e os alunos só têm a agradecer. A formação acadêmica do profissional de direito, ela começa não só na universidade, mas com debates fora da universidade. Então, quando a PUC promove um debate que é no âmbito dos tribunais, no âmbito da operacionalização do direito e debate aqui, sendo que você traz juristas, você traz acadêmicos e até mesmo magistrados, é importante. Então, a PUC tem esse papel de quê? De fazer a conexão entre o mundo jurídico, fora da academia, com o mundo da academia. A morte do padre Geraldo Magela entristeceu toda a comunidade acadêmica. O ex-reitor da PUC Minas deixa uma lacuna, principalmente na área da educação. E ex-amigos e familiares compareceram à paróquia de São Lucas para prestar as últimas homenagens ao padre Geraldo Magela Teixeira. O ex-reitor da PUC Minas sempre será lembrado pelo trabalho espiritual e educacional. Para a universidade, de modo geral, é uma perda muito grande, porque o padre Geraldo Magela foi e continuará sendo para a universidade uma referência muito importante. Uma referência no campo da educação e, de modo particular, no campo da gestão da educação no ensino superior. É uma perda também para a arquidiocese de Belo Horizonte, porque um padre que viveu a sua vida inteira aqui a serviço desta igreja, morreu com 80 anos, de muitas e muitas amizades, como bem se pode notar, por esse momento das exéquias do padre Geraldo Magela. Eu vejo a figura do padre Magela de várias formas. Primeiro, como o símbolo do professor, aquele professor formador de gerações, que é como se fosse uma âncora de vida para muitas pessoas, um exemplo que faz com que a gente tenha cada vez mais cidadãos bem formados, responsáveis, com espírito de solidariedade e visão coletiva. O ex-reitor da PUC Minas já havia recebido a unção dos enfermos no início da semana passada. A missa de despedida aconteceu na última sexta-feira. A celebração foi presidida pelo arcebispo metropolitano de Belo Horizonte. É claro que quando alguém parte com o padre Geraldo Magela, pessoas que têm importância para a sociedade, para a vida, dizemos de perder. Porém, essas pessoas continuarão presentes e vivas e imortalizadas exatamente pelo bem que fizeram. De tal maneira que, não estando presente mais o padre Geraldo Magela, a sociedade, o mundo educacional continua a ganhar dele, porque continua ele sendo para todos uma referência de amor à educação. Amigos do padre Geraldo Magela se emocionaram no momento solene. É muito difícil de a gente retratar com palavras, descrever com palavras o que a gente está sentindo neste momento, porquanto a perda foi muito grande para a educação, foi muito grande para a sociedade brasileira. Eu conheci logo que saí da prisão, em São Paulo, em 1973, e vim para Belo Horizonte. E aí ele abriu espaço para a gente. A gente morava no mesmo bairro, lá em Contagem. Ele morou no bairro Eldorado. É um amigo meu também, porque nós estudamos no mesmo seminário, em Roma, no Pio Brasileiro, na Universidade Gregoriana. E era meu vizinho, né, Eldorado. Tem por ele uma amizade que continua. Ele partiu, mas o coração da gente está com ele até hoje. Durante os 16 anos como reitor da PUC-Minas, o padre Geraldo Magela foi o grande incentivador da PUC-TV, criada em sua gestão. Expressamos nossa homenagem em forma de agradecimento ao apoio e confiança no trabalho de toda a equipe da PUC-TV, que abriu os caminhos para a TV universitária brasileira. O Congresso da Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial chega à sua oitava edição. O encontro promove troca de conhecimentos e experiências entre profissionais da área. Para dar mais detalhes sobre o Congresso, eu recebo aqui no estúdio o professor Dauro Oliveira, coordenador do mestrado de ortodontia da PUC-Minas. Dauro, seja muito bem-vindo ao Espaço PUC. Obrigado, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Dauro, eu queria que você contasse inicialmente como que é realizado este Congresso. Este Congresso é realizado pela Associação Brasileira de Ortodontia a cada dois anos e ele é realizado para discutir novos conhecimentos, filosofias que venham a contribuir para que os profissionais da área possam atingir um nível superior de atendimento aos seus pacientes e assim se qualificarem ainda mais. E qual a importância dele estar sendo sediado aqui em Belo Horizonte? A importância é muito grande. É um Congresso de muita relevância na odontologia. São mais de 2.500 profissionais de todos os estados do país, inclusive de outros países como Chile, Peru, Portugal. Então, eu acho que é uma oportunidade a mais para Belo Horizonte ter uma visibilidade no cenário nacional e internacional. E qual a participação da PUC-Minas dentro deste Congresso? A participação da PUC vai ser certamente muito importante e muito relevante. Em primeiro lugar, a pessoa que teve a ideia de trazer o Congresso para Belo Horizonte foi um dos nossos professores, o professor José Maurício Vieira, que, enquanto presidente da Sessão de Minas Gerais da Associação Brasileira de Ortodontia, candidatou o nome de Belo Horizonte para concorrer e ser a sede deste evento. Então, desde o nascimento do evento, a PUC esteve presente, graças ao professor José Maurício. Além disso, vários ex-alunos do nosso curso de ortodontia vêm contribuindo de forma importante na comissão organizadora, no planejamento e na execução do Congresso. Então, os nossos ex-alunos estão muito empenhados e muito envolvidos nesse evento. Além disso, nós temos professores, quatro professores do nosso corpo docente vão apresentar palestras, conferências. Nossos alunos, todos os 12 alunos do nosso mestrado vão apresentar trabalhos. E, além disso, o nosso fundador, a pessoa que fundou o curso há 22 anos atrás, que liderou a equipe que fundou, o professor Eustáquio Araújo, que foi, inclusive, reitor da PUC, vem dos Estados Unidos para participar do evento e apresentar uma conferência também. Então, dessa forma, a gente acredita que a nossa participação vem sendo e vai ser marcante. E qual o público-alvo deste Congresso? O público-alvo do Congresso são os profissionais já especialistas na área de ortodontia, os alunos de cursos de especialização, mestrado e ou doutorado na área de ortodontia, ou até mesmo alunos de graduação que tenham interesse na área e queiram aprofundar um pouco mais o seu conhecimento para ver se a ortodontia é a especialidade da odontologia que eles querem seguir. E onde e quando será realizado? O Congresso vai ser realizado do Minas Centro, dos dias 12 a 15 de outubro, agora. E como que você avalia a participação dos alunos e dos profissionais desta área neste Congresso? É positivo? E o que vem acrescentar? Muito positivo. Eu acho que, como eu disse, é um evento de extrema relevância porque novas tecnologias vão ser discutidas para ver se elas realmente são aplicáveis ou não na prática clínica dos ortodontistas, filosofias que podem contribuir para melhorar o serviço prestado para a população vão ser apresentadas e, dentro desse contexto, os nossos alunos vão participar integralmente e intensamente de um total de aproximadamente 220, 230 trabalhos que serão apresentados pelas mais diversas faculdades e universidades do Brasil. Os alunos do mestrado em ortodontia da PUC vão apresentar 38 trabalhos das diferentes categorias que tem nesse evento. Então a PUC está marcando presença nesse Congresso, né? Certamente, certamente. Daora, eu agradeço muito a sua presença aqui no Espaço PUC. Eu que agradeço a oportunidade. O Espaço PUC fica por aqui. Mande sugestões para o e-mail espaçopulc.com.br Amanhã nós estaremos de volta às 5h30 da tarde, com repito às 8h30 e às 10h30 da noite. Muito obrigada pela companhia e até lá! Tchau! 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 Tchau!